Somos do tempo da bola de saco Somos do 35, povo cantando vitórias Esperando tempos de glórias, mamã Somos do Aicaicai, do Picabidon Maria já tinha dom Embora uma bilusa que o Paulo canta Flores no penteado, miúda mandava gingado, mas é O artista do bairro indígena comprava fardo Na praça do aça branca, lavava com o azul Somos do canhé Ai, cá vem quem cai Ai, cá vem quem cai Remanas e exudar Cesta onde exudar No São Domingo exudar Fazer o que eu exudar Somos do tempo em que o discotequeiro tocava música de saudade Acebolla queimou Acebolla queimou Acebolla queimou Acebolla queimou Marina está Roberto estão Roberto estão Toma um bairro na cafetera Marina estão Roberto estão Toma um bairro na cafetera Onde é que já se viu? Onde é que já se viu? Mulher gravidada e saia travada Onde é que já se viu? Onde é que já se viu? Mulher gravidada e saia travada Somos do tempo da bola 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 Somos do tempo da bola